Música Superior Tribunal de Justiça limita a permanência de concessionária na BR-040, no trecho Juiz de Fora, Rio de Janeiro. O fim da concessão da rodovia estava previsto para 15 de fevereiro de 2023, mas o prazo foi prorrogado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região até o julgamento definitivo do processo, em que a CONCER, concessionária responsável pelo trecho, desde 1996, discute suposto desequilíbrio financeiro. No pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ, a União pretendia que a liminar do TRF-1 fosse caçada, o que implicaria a retomada do trecho da rodovia pelo governo federal e a administração por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes até o fim do processo da nova licitação. Como alternativa, pediu ao menos que o prazo da extensão fosse reduzido. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, julgou procedente o pedido da União para limitar a extensão do contrato de concessão. Segundo ela, a prorrogação do contrato de concessão, a título precário e sem prazo definido, poderia causar prejuízo à própria prestação do serviço, o que justifica a intervenção do Tribunal. A ministra também levou em conta o documento do processo, no qual o DENIT informou à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que não tinha condição imediata para assumir o trecho da BR-040. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto